Olá, sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Eu vou tirar a máscara porque estamos respeitando todos os protocolos sanitários e é muito mais fácil conversar com você. Hoje eu tenho uma visita que assim, vou contar pra vocês que eu tava morrendo de saudade de tá assim, tete a tete, muito presente com ela. Acompanho há muito tempo, mas o mais legal de tudo, Bruno, coloca aí a entrevista dela há um ano atrás pra gente. Cara, ela marcou pra mim muito. Escuta aí. Olá, bem-vindos ao Resolvendo Dilemas. Eu vou tirar a máscara, mas a gente tá respeitando todos os protocolos de segurança e distanciamento social. Mas assim fica mais fácil pra vocês me entenderem. Eu sou a Michi Ranzolin, vocês sabem que quem apresentava esse programa era a Perla César, mas ela precisou se ausentar por um período. Então agora eu vou apresentar os programas até ela poder retornar. E agradeço a confiança, tanto do Glacir quanto dela. Hoje a nossa convidada é a doutora Juliane Moraes Lázari, que tá aqui. Juli, agradeço muito a tua presença. Também se tu quiser tirar a máscara, fique à vontade. Obrigada. Então, Juli, a gente já se conhece de mais tempo, tivemos a oportunidade de trabalhar junto. Então conta um pouco como é que foi descobrir que o direito era a tua vocação profissional. É ela mesmo! Pessoal, eu tô aqui com a Juliane Lázari pra gente poder falar de toda essa reviravolta que foi esse um ano. Porque há um ano atrás, exatamente nessa mesma época, eu me afastava da TV devido à minha campanha política e a Michele, muito amorosa, aceitou o desafio de ficar aqui. E por isso, quando mulheres amigas se juntam, colaboram, a Juliane Lázari veio pra ser a estreia do programa da Michele Ranzolin no meu afastamento. E hoje, eu não podia deixar de convidar ela pra gente poder falar um pouco sobre o que foi esse ano, Juliane Lázari. O que foi esse ano? Eu sei que o seu amor é a advocacia, né? É a sua vocação. A gente já conversou isso nos bastidores muito, mas conta pra gente. Conta pro pessoal do Resolvendo Dilemas, o que foi esse ano? Olá, Perla! Olá, pessoal! É uma honra estar aqui de novo na TV Cidade com vocês. É uma honra estar podendo fazer esse programa com você. Nós já queríamos há muito tempo, né? E graças a Deus estamos tendo essa oportunidade. Então, pessoal, no ano passado eu estive aqui, vocês puderam ver com a Michele pra gente conversar um pouquinho sobre a advocacia familiar, que era uma demanda que os clientes estavam trazendo. E nesse ano de 2021 eu tive a grata surpresa de poder integrar a equipe da nova gestão da Prefeitura Municipal de Farroupilha, de poder servir a comunidade farroupilhense com o que eu mais amo, que é o direito. Eu acho incrível a história da Júlia e chamo de Júlia pela intimidade, pela amizade que a gente tem, muito antes de toda a questão política, muito antes da questão de tê-la hoje. E isso me traz uma tranquilidade incrível quando eu sei que a procuradoria do nosso município está com ela. E isso me traz uma segurança incrível, porque já conheço, vou confidencializar pra todos aqui, sou cliente dela, sim, ela cuida de todos os meus casos, graças a Deus não tem muitos, é só o inventário do falecimento do meu pai, mas a Júlia é quem cuida de tudo. E ter isso, esse movimento, né? Poder ver a evolução. E, na verdade, Júlia, tu mudou o fato de estar falando do que os teus clientes te traziam, mas a verdade é que você continua, na minha percepção, trabalhando a mesma ideologia, que é aquela coisa de cuidar da necessidade do outro. O momento que nós vivíamos o ano passado e que vivemos hoje, esse momento pandêmico, trouxe realmente essa questão do divórcio, da separação, do problema familiar. Foi um boom disso, a gente sabe, tá aí as estatísticas que não mentem, violência, tudo, né? E ver esse processo de realização, de você conseguir trazer isso também para a gestão pública. Porque eu acho que o grande start desse processo é uma mulher que não havia um histórico político, né? Na história da Júlia, um histórico profissional, competências, né? Abraçando um cargo que geralmente é muito mais só político do que profissional. E se dando, assim, super bem, tendo acertos. O que você conseguiu aprender nesses oito meses de nova Júlia procuradora? Então, a nossa equipe da procuradoria é uma equipe muito técnica. Eu acho que essa foi uma das grandes inovações dessa gestão, né? De trazer profissionais mais técnicos e não tão voltados à política. Então, graças a Deus, a nossa equipe, tanto do jurídico quanto de todos os setores, estamos muito integrados, né? Procurando fazer um trabalho sério dentro da legalidade. Essa é uma das questões que mais nos é demandada, né? O que que é o correto? O que que é o certo? Então, isso preenche o meu coração. Porque todos nós, todos os assessores jurídicos, doutor Valdecir Fontanella também, nós primamos pela legalidade. Está na nossa ideologia de prática do direito. E isso torna o trabalho, além de ser mais efetivo, porque nós estamos todos integrados, também um trabalho leve, um trabalho que a gente faz com muito amor. É. A gente vê isso, é a marca, né? É a marca registrada da gestão do Fabiano Feltrin, a questão do conjunto entre capacidades e pessoas, né? Então, isso é muito visível. E não bastando tudo isso, eu não poderia deixar em branco e passar ileso o fato de que esse novo desafio foi te trazido, vamos dizer assim. Porque, assim como eu e a Julie, nós que vivemos num mundo comercial, que viemos de uma área comercial, que viemos de um mundo corporativo, temos a gestão pública e a política, ou tínhamos a gestão pública e a política, como algo distante, nebuloso, falo por mim, e muito cheio de preconceitos, né? A minha percepção anterior a esse meu momento e a tudo que eu vivenciei, né? E agora eu vejo, mais uma vez, como uma excelente notícia a escolha de voto da Julie Lázari como vice-presidente de uma das maiores bancadas, no sentido de partido, da nossa cidade. Isso, pra mim, foi uma revolução. Saímos de um momento de partido, vou ser muito franca aqui, nas minhas opiniões, e quem me conhece sabe, arcaico, antigo, dominado por homens, pra um momento mais jovem, mais atual, e com a parcimônia, com a parceria das mulheres. Conta pra gente como é que é abraçar mais esse desafio. Então, a nossa vida sempre é rodeada de desafios, né? E eu costumo aceitá-los e encará-los. E ter assumido, então, a vice-presidência do Partido Progressistas, que é um dos maiores partidos da nossa cidade, realmente foi um desafio que me foi proposto e que eu aceitei com muito amor e com muita honra, em primeiro lugar, porque eu decidi me filiar nesse partido anteriormente, justamente pela ideologia, tanto do partido, mas principalmente das pessoas que o integram. E, inspirada, principalmente, pela nossa primeira-dama, Ariane Feltrin, eu aceitei, né? Integrar a executiva do partido e essa nova constituição da executiva, tanto da geral, quanto da executiva das mulheres, tanto dos jovens também, ela está muito boa, muito técnica também, assim como a gestão de governo está técnica, a gestão do partido também está muito técnica, e com muitas mulheres e mulheres com nomes de peso. Então, é uma honra para mim poder estar assumindo a vice-presidência desse grande partido. É, eu vou reiterar também, acho que a figura da Ariane é um divisor de águas na nossa cidade, eu acho que ela representa, sim, muito bem o que nós acreditamos como perfil, como liderança, como papel de integrador, né? Aquela mulher simples, batalhadora, ética, mas que vai lá e faz. Eu acho que esse é o desenho do pouco que eu convivi e que eu conheço da Ariane. E ter você nesse papel tão representativo, te digo que é algo assim, acho que não fui buscar, tá? Não fiz essa pesquisa, mas eu acho que historicamente isso nunca tinha acontecido em Farroupilha. É, mulher não. Uma mulher na vice-presidência executiva de um partido, seja ele lá, qual fosse, que dirá o maior partido hoje em representatividade na nossa cidade. E o quanto isso te motiva e o quanto isso te assusta? Bom, primeiro, a responsabilidade social sempre nos assusta quando a gente tem ciência do tamanho dela, né? É muito fácil nós encararmos desafios sem saber qual é a efetividade disso e qual vai ser a amplitude disso. No momento em que, por exemplo, eu, tendo estudado ciência política, estando na gestão pública e entendendo sobre o funcionamento de quanto a política influencia não só na gestão do município, mas em todas as entidades, né? A igreja é uma instituição política, as escolas, as indústrias muitas vezes também tem a interferência e a influência política. Então, eu não posso dizer que não assusta, assusta, sim, porque eu sei o tamanho da responsabilidade que é isso e principalmente do quanto a gente quer mudar, do quanto a gente quer trazer o novo de forma legalista sempre, né? E de forma efetiva para que isso, essas práticas, essas novas ideias que nós estamos tendo sejam efetivamente colocadas em prática. Eu acho que tu descreve aí nessa frase tanto do somos técnicos e legalistas, muito dos anseios de todos nós, né? Meu comentário na tua página quando eu vi o teu post no Instagram foi eu já realmente acreditava muito neste partido hoje, tenho certeza, porque a gente vê que quando o bom começa, né? Isso vai propagando e nós, mulheres, precisamos de mais referências. Acho que você nesse papel tanto dentro da área jurídica da gestão quanto agora nesse papel de executiva, assim como a Ariane, vocês são referências para as mulheres da nossa cidade e isso faz com que a gente consiga despertar para oportunidades, para opções, porque esse é a grande solução desse dilema, vamos dizer assim, né? A gente tem que estar aberto e de novo, há um ano atrás, todos vocês são testemunha que ela nem imaginava nada disso na vida dela, né? E estar aberto ao novo, eu acho que é um dos caminhos e se manter fiel aos seus propósitos. Exatamente, aos propósitos e à ideologia da nossa integridade, né? Intrínseca. E o que eu acho mais legal, que eu gostaria de comentar contigo, que é uma grande fomentadora da força feminina, que desde que eu assumi a vice-presidência do partido, algumas mulheres chegaram até mim e me disseram, Julie, eu sempre tive vontade de participar da política, mas nunca tive coragem. E agora que tu estás ali, eu estou com mais vontade, inclusive de outros partidos, pessoas com outras ideologias que não as mesmas que as minhas, mas que confiam em mim como profissional, gostam de mim como ser humano e que estão inspiradas para fazerem isso nos partidos delas também. E isso é maravilhoso, porque quanto mais pessoas de bem nós tivermos em qualquer partido que seja, melhor vai ser para todo mundo, para a sociedade inteira, né? Exatamente. Você fez eu me lembrar agora de uma frase que eu escutei do pai do nosso vice-prefeito. num momento em que eu iria desistir de tudo porque achava que aquilo não era para mim a caminhada, ele disse não desiste, menina, porque se um bom desiste, um mal vence, né? Então, eu acho que é esse o discurso que tu traz aqui e eu tinha certeza que isso iria acontecer, porque quando a gente tem perfis de liderança, papéis que nos representam, instigam, nos dão aquele olhar, cara, se a Júlia que nunca foi está lá, primeiro, deve ser bom e segundo, é para mim também, né? Eu acho que esse é o grande mote desse tema e eu fiquei muito feliz de você tocar nesse assunto porque a gente precisa trazer isso à tona. As mulheres precisam entender política, as mulheres precisam discutir política, as mulheres precisam compreender política para que possam elas também serem agentes de mudança porque tudo que acontece na nossa vida é feito através de política se eu não conheço se eu não entendo se eu não participo alguém vai decidir por mim. Exatamente e essa frase que o seu Darcy lhe falou é o que é uma pessoa de bem é uma pessoa muito amorosa uma pessoa que todos que conhecem se inspiram e valorizam eu escuto muitos elogios já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e é exatamente isso e graças a Deus nós estamos tendo aproximação de pessoas muito boas tanto do MDB quanto do PP em toda a nossa gestão as pessoas que estão se aproximando de nós até na vida particular são pessoas muito boas e como ele lhe falou quando a gente quando as pessoas de bem saem aquelas que não são tão do bem tomam conta então vamos ocupar os lugares né que a gente entende que sejam os mais adequados para a gente para que a gente possa trazer fomentar essa participação do bem né para todo mundo dentro da ética dentro da técnica e dentro da legalidade obrigada por tu me dizer me recordar o nome dele eu sou muito esquecida seu Darcy fica aqui o meu agradecimento o meu abraço fraterno porque a sua participação com uma frase foi muito tocante muito marcante na minha vida naquele momento em que eu passava obrigada mesmo por isso obrigada Júlia por ter me recordado e eu poder fazer essa homenagem aqui e assim o nosso tempo você sabe ele é curtinho né por isso eu quero te entregar agora as câmeras para que você possa fazer a sua despedida aqui aquele momento de aconchego com todos os telespectadores com todo mundo que assiste o Resolvendo Dilemas então gratidão Perla por sempre todo o teu acolhimento gratidão a TV Cidade já tive a oportunidade de vir aqui algumas vezes sempre fui muito bem recebida e a vocês pessoal o que eu tenho para dizer é que se lhes for proposto algum desafio que vocês tenham medo de assumir pensem coloquem a mão no coração e pensem se isso realmente vai fazer a diferença na vida de vocês mas principalmente se pode fazer a diferença na vida de outras pessoas se isso pode ser positivo na vida de outras pessoas e se a resposta for sim vale a pena obrigada Júlia e Lázaro e obrigada minha colega minha amiga pessoal e assim continua sendo este modelo a ser seguido essa referência tanto como profissional como gestora como mulher estou muito feliz por tudo que a gente conversou aqui hoje gente ó um beijo grande obrigado Música Música Música